Corrida com obstáculos e exercícios de reforço muscular, trabalho físico contido porque ninguém sabe o que o dia reserva. Estes militares poderão ter de passar as próximas 24, 48 ou 72 horas em trabalho contínuo. Só ao fim de três dias poderão folgar. Quando há missões marcadas, o treino faz-se no terreno, caso contrário à mata do quartel. Nós estamos treinando a precisão do operacional, de forma que ele tenha segurança em efetuar esse disparo, mesmo que em uma situação adversa. Ele tem a segurança de efetuar o disparo e que esse disparo tem que pegar exatamente onde ele quer. Esta é a unidade brasileira que mais se aproxima ao Gói português. Mas ao contrário dos polícias nacionais, cuja missão é o combate ao terrorismo, a lei brasileira não lhes dá esse poder. No Brasil, o Código Penal não prevê atos terroristas. A outra diferença está na medida do uso da força. Em Portugal, os polícias não podem atirar a matar. No Brasil, só o treino diz tudo. Nós temos algumas opções e optamos por cabeça ou pela própria região do tronco, região da arma, onde essa arma está colocada. De forma que esse disparo tem que resolver. O BOPE dispõe de 16 atiradores nas favelas. O tiro de precisão é importante em algumas missões. Os snipers dão o exemplo das reuniões de traficantes e orgulham-se de falar do dia em que foram abatidos três em quatro segundos, num disparo a 100 metros com uma G3, mesmo quando a lei brasileira só permite tiro policial a menos de 50 metros. A Proeza esteve a cargo do segundo sargento Roca, coordenador da equipa de tiro. No quartel não há traficantes, mas há majores e jornalistas que ajudam a dar o exemplo. Um tiro certeiro para eliminar qualquer movimentação do tomador de refém, ou seja, não vai ter um espasmo muscular, vai pegar praticamente na região bilongata, que tem um nervo aqui. Então, ele exce qualquer espasmo muscular. Então, ele desaba. Mesmo que ele estiver com o dedo no gatilho, ele não consegue fazer o disparo. Uma das condições para fazer esta reportagem foi não mostrar as famílias dos operacionais. Ao fim das primeiras entrevistas, também percebemos que não iríamos ouvir as histórias pessoais destes homens, habituados a atirar, certeiros no disparo, como vivem essa condição quando saem com a família. O sargento Roca refugia-se na farda e na oportunidade. O mais importante é saber o momento que vai se fazer isso. Pode ocorrer um assalto na rua? Pode. Pode ter que fazer um disparo para salvar alguém? Pode. Então, acho que tudo depende do momento. E o momento, quando atira a matar, também sabe que é sempre para defesa de alguma coisa, é isso? Sempre em defesa de alguém. Sempre. Ou da própria pessoa ou de outra. Porra da cara, não? Na ficção, o dilema só ficou resolvido no final do filme, com este disparo, momento de iniciação do novo operacional. André Matias, personagem do filme, é na realidade André Batista, um dos autores do livro e do argumento. As semelhanças são mais do que físicas. Mas, no filme, como na realidade, André estudou direito enquanto esteve no batalhão. Não chega a ser contraditório porque o tempo inteiro você está tentando realmente aplicar a lei. Mas é difícil porque o dia a dia da rua, ela te coloca em situações que não estão capturadas nos códigos. Você matou pessoas enquanto foi polícia? Essa história de matar pessoas é uma história muito complicada, né? Porque você, na verdade, você não mata pessoas porque você quer ou porque outros querem. Na verdade, as pessoas, às vezes, no exercício regular de um direito, legítima defesa sua ou de terceiro, você pode vir a balear alguém mortalmente e aí pode acontecer. E este poderia ser esse momento. Dois polícias do BOPE, desarmados, a entrar numa favela. Só que esta não é uma favela qualquer. Na Tavares Basto, moram 6.500 pessoas, orgulhosas de terem dito não ao crime. É certo que a proximidade do batalhão também ajudou. É por causa deles. Eles é que não quiseram, né? Eles quiseram se emancipar do tráfico de drogas. E nos pediram ajudas e hoje nós os ajudamos com algumas coisas boas que nós trazemos, né? No caso do nosso médico, que agora vai ver uma paciente lá, é tudo uma parceria. O batalhão ajuda a favela. A favela ajuda o batalhão. Porque na Tavares Basto só faltam os criminosos. Têm as mesmas ruas, íngremes e becos, pontos cegos e escondrijos. Um campo de treino real para os operacionais do BOPE. Eu queria só mostrar a dificuldade que nós temos em operar em favela no Rio de Janeiro. Esse aqui é um beco que as edificações, elas se unem. Vira um túnel. E tem vários pontos cegos, onde os nossos oponentes se escondem nos aguardando para uma emboscada. Jogam granadas de cima e tudo mais. Foi esta realidade que mudou uma técnica única que os caveiras agora ensinam para operacionais de todo o mundo. Todos os anos, há 2.500 polícias brasileiros que vêm aqui treinar. Este ano, também o Gói português deverá subir este morro, num protocolo de cooperação e treino. Então nós desenvolvemos uma técnica que nos permite entrar em locais de alto risco, diminuindo o risco para o policial e para as populações que estão inseridas naquele local, não tem envolvimento direto com o tráfico, com o crime organizado. E é muito possibilito desenvolver o nosso trabalho e buscar e capturar mais de nada. O segredo está no número reduzido de efetivos das equipas, cada uma constituída por 32 homens divididos em 4 frações de 8 operacionais, comissões muito específicas. A gente tem à frente os que a gente chama de pontas de vanguarda, que são os responsáveis pela nossa segurança. Atrás a gente tem a figura do comandante, que é o líder dessa fração, dessa equipe. Um atirador, um homem de tarefas especiais, que é um camarada que tem a função de conduzir elementos presos ou qualquer tipo de equipamento. E atrás a gente tem os encarregados da nossa proteção de retaguarda. Comunicam por gestos e sinais convencionados, os comandantes falam por rádio. Atuam com autonomia, mas com apoio do grupo de resgate, sempre que necessário. Com isto, conquistaram a capacidade única de combater com sucesso o crime nas favelas cariocas. Antes do bop chegar, era muito tráfico, tiroteios, as crianças não tinham lazer de brincar na quadra, andar de bicicleta. Agora já tem, já tem recursos financeiros de futebol, aula de arte, tem balé, tem tudo, luta, tem kung fu, tem um monte de coisa. É uma exceção à regra nas favelas do Rio, dominadas por grupos de traficantes que, além de venderem droga, controlam a vida dos moradores. A rede elétrica, de televisão e até de internet é pirateada e revendida. O gás, roubado ao Estado, também só pode ser comprado aos traficantes, que controlam ainda os transportes públicos no interior das comunidades. São negócios de milhões se tivermos em conta a dimensão. No complexo do Alemão, por exemplo, reúnem-se 17 favelas onde vivem 180 mil pessoas, mais do que em todo o Conselho de Coimbra. É isto que está em causa na Guerra do Rio de Janeiro, uma economia paralela, dominada por grupos criminosos, que incluem a própria polícia. A polícia do Rio de Janeiro se tornou parte do problema da violência, parte do ciclo que se reproduz, que se retroalimenta. Os policiais sendo veículos da violência do Estado, às vezes criminosos e irresponsáveis, mas também vítimas, seja pela impossibilidade de ter acesso a uma qualidade de vida correspondente à magnitude do desafio que enfrentam, seja porque eles são treinados, muitas vezes, para o cumprimento de missões inconstitucionais, que envolvem, inclusive, extermínio, etc. E isso existe? Claro que sim. Eu não estou dizendo nada de surpreendente. Luís Soares, antropólogo, sabe do que fala. Ela também já foi secretário nacional de Segurança Pública e é outro dos autores do livro e do argumento de tropa de elite. É esta realidade que justifica a existência de 45 mil homicídios por ano no país. A favela vizinha do Bop até serviu de cenário ao filme, mas não entra nestas estatísticas. Aqui, garantem-nos, a maioria das pessoas tem emprego, casa própria e até pagam as contas. Eles queriam ter os direitos, mas não queriam ter os deveres. Então, aqui, quando nós chegamos, ninguém pagava luz, ninguém pagava água, nada disso era pago. Ao mesmo tempo, também, eles não tinham um comprovante de residência. E eu comecei a fazê-los ver que, se eles pagassem, eles teriam como provar um local de residência. E eu comecei a fazê-los ver que, se eles falam, eles teriam como provar um local de residência.